E aí gente, tudo cheque bacanizado iniciando mais um vídeo aí no canal Você viu que o Irão tá fazendo um plank de peixe gente Seguindo aí os vídeos anteriores É, quer fazer um A gente quer fazer bastante plank de peixe Mas vamos fazer mais um aqui Tirando aí essa cega aí né, porque eu vou meter terra aqui em tudo aqui né Todo mundo achando aí Eu já fiz o rastro aí pra ir alinhadinho né Aqui é Não tem aquele cal pra jogar Você sabe como é que é né Pessoa que é operador aí Com rastro aí com a máquina E já era Só tacar terra pra cima Fica até mais gostoso de trabalhar gente Porque você não fica preocupado com alinhamento Você já começou a cavucar aqui e já era Já tem o alinhamento ali e já era Só mandar terra pra cima Então aí gente Vamos começar a cavucar aí o tanque Esse aqui vai ser um tanque bagual né Vai ser grande esse aqui Vai ser 15 por 60 Vai ser bem maior que os outros né Os outros tava dando O outro também não era pequenininho também não Tava dando 40 por 12 Não deu menos ali um pouquinho No meio né Ficou mais pequenininho Os vídeos anteriores aí No seu beco tá falando aí Os vídeos anteriores aí Essa aqui vai ser a parte A parte 4 do tanque né A parte 3 aí A parte 2 né Que foi o tanque que ficou mais estreito Por causa que ele ficou no meio dos outros dois ali né É cada tanque ali eu fiz um vídeo gente Vamos ver aí Depois eu vou ter que voltar pra fazer acabamento Esse aqui eu vou ver se eu consigo fazer acabamento nele já Porque aparentemente até parece que ele tá mais firme do que os outros ali Os outros ali não vai ter boquita não Os outros ali vai ter que esperar pra me voltar pra fazer acabamento A mesa ali não tem Não tem o que fazer Mas é isso aí Se você gostar do vídeo Já mete o like pra não tá perdendo nenhum conteúdo Bora pro vídeo O que foi o que foi o que foi? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, ó. Esse aqui vai ficar grandão, hein? Vai descer mais tempo pra baixo lá um pouco. Tendo aquela lasca lá. Isso aqui ficou grande, hein? E depois vou tirar mais tanto pra arriba aqui também, hein? Tendo aquela ali, ó. Beleza, gente? Vamos dar continuidade no serviço, hein? Bora. Aí, gente, finalizamos ali, ó. Aquele lado ali. Agora vamos cavocar essa parte aqui, ó. Vai pra vocês verem como é que ficou bom, ó. Ficou uma riqueza, gente, ó. Agora só abrir um outro tanto aqui pra cá e já era. Feito? Bora pro vídeo aí. Vou gravar mais adiantado na frente ali porque não dá pra gravar. Agora é o modo sol quente que tá de arregaçar mesmo, hein? Aí, gente, estamos tirando, já tiramos mais da metade já, né? Tô quase acabando. Vem mais na frente um pouquinho ali, eu boto pra gravar, gente. O celular não tá conseguindo ficar ali fora, a gente gravando, esquenta. Que mais, tá muito quente mesmo. Ficou um tanqueão, ficou... Ficou bagualo o tanque, ficou bagualo, hein? Você tá aí doido? É uma riqueza. Beleza, gente? Beleza, gente. Beleza, gente. Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.